É isso aí galera, Rafinha USA, primeira live móvel, fazendo o teste aqui dos equipamentos, do software também, pra gente poder trazer bastante live aí pra vocês galera. Então nesse teste aqui eu vou mostrar a cidade pra vocês, beleza? Vamos ver quantas pessoas vão participar da live aí, ver se eu consigo ver os comentários. Galera, vai comentando aí, mesmo se você estiver assistindo a live aí depois que ela terminar, que tiver já gravada a subida pro canal. Se o áudio ficou bom, a imagem... Qualidade e tudo mais. E já se inscreve galera, quem não for inscrito aí, estiver recebendo a notificação, compartilha. E deixa o comentário aí que a gente responde assim que possível. Bom, por enquanto aqui pra mim não mostra que tem ninguém. Não sei se há algum problema aqui do aplicativo, ou se realmente não tem ninguém. Vamos ver. Deixa eu também mandar uma mensagem aqui pro camarada, pra ele fazer o teste. Fala, Mazola. Ô, Mazola, vai lá no meu canal. Eu tô fazendo uma live teste aqui. Vai lá no meu canal e vê se a live aparece pra você lá, se eu tô ao vivo. Porque eu iniciei a live aqui e não apareceu ninguém ainda, é estranho. Nenhuma pessoa. Vê se aparece e se aparecer comenta alguma coisa aí. Tô fazendo um teste aqui, beleza? Daqui a pouco eu te ligo aí pra nós bater um papo. Bom, galera, de qualquer forma, se ninguém entrar ao vivo, esse vídeo vai ficar aí no canal. Então já deixa o like, se inscreve e compartilha. Mostrando um pouquinho aí pra vocês aí pós-neve, tá? Eu queria pedir desculpa aí aos inscritos que eu prometi fazer uma live na neve. Vocês podem ver que tem bastante gelo aí na grama, né? Nos gramados aí das casas. E eu não consegui fazer, pessoal, essa live, porque além de nevar, choveu muito. Choveu muito e também ventou muito. Tava um vento muito forte e chovendo bem forte. Então, assim, ficou bem ruim pra mim sair pra fazer essa live pra vocês. Né? Nevou bastante até. Mas vai ficar pra próxima. Temos aí uma pequena previsão de neve pra próxima segunda-feira, daqui a uma semana. Ainda não tá confirmado, mas tem uma probabilidade aí de nevar. Daí se nevar eu vou tá... Se for uma neve sem chuva forte, aí eu vou tá gravando aí pra vocês aí, pessoal. Né? Promessa é dívida. É, mas ela diz aqui que não tá, não. A live não tá, não. A via não tá conseguindo fazer essa live test. Não é problema com o YouTube, alguém que já fez pela primeira vez. Muito mais fácil. Virem à direita na Highland Street. A Zola aqui passando as instruções. Ops. É, não tá não, galera. Eu vou... Talvez seja a configuração... De qualquer forma, eu tô indo ali num grande depósito de material de construção aqui. E eu vou filmar até lá pra vocês, que aí fica um vídeo aí pós-neve. Mostrando a cidade de Píbole. Cidade recente que eu estou vivendo agora. Me mudei semana passada. Então eu vou... Vou tá mostrando um pouquinho pra vocês aí, tá, galera? De qualquer forma, o vídeo... Talvez suba para o canal logo depois. No automático. O vídeo fica lá. Mesmo que não é live, mas tá aí pra vocês verem um pouquinho. E também já fica aqui a promessa, galera. Se eu não conseguir fazer a transmissão ao vivo. Que o YouTube ainda não me liberou pra fazer do celular. Eu, na verdade, instalei um software... Na esquerda na Highland Street. Na verdade, eu instalei um software aqui pra... Pra poder fazer. Mas parece que não tá dando certo. Não sei se é configuração ou se devido ao YouTube não ter liberado. O software também não consegue fazer. Beleza, galera? De qualquer forma... Tá aí um pouquinho da cidade pra vocês. E também tá aqui a promessa que eu não esqueci, não. Que assim que possível... Eu vou tá fazendo a live pra vocês aí. Beleza, galera? Já se inscreve no canal e compartilha com os amigos, com a família. Esse ano o inverno promete... Promete bastante neve. Então, assim, eu vou tá tentando mostrar o máximo pra vocês aí. E é isso, galerinha. Queria agradecer também todos que se inscreveram no canal. Cheguei aí a... A mil e quatrocentos e cinquenta inscritos. Agradecer ao Eduardo Sistemático, que me ajudou bastante aí também. Um outro parceiro nosso aí de São Paulo. Que divulgou o meu canal lá e eu ganhei quatrocentos inscritos, assim, numa pancada só. Foi bem bacana. E eu não posso decepcionar meus telespectadores, né? Meus seguidores. Fazer aqueles vídeos massa. Até peço desculpa aí, galera. Devido... Tá muito corrido aqui, né? Sabe como é mudança, né? De casa. Muita coisa pra organizar. Inclusive, eu tô indo no... No depósito de material de construção ali, na Home Depot. Pra mim poder comprar um virador de porta. E é isso. Beleza, galera? Mas assim que passar essa... Esse princípio aí de mudança aí, né? É princípio. Eu nem sei se esse é o nome. O princípio. De onde eu tirei isso? Acabar essa fase de mudança. A fase seria o nome mais correto, né? Princípio é foda. Acabar essa fase de mudança aí. Essa semana eu já fico mais tranquilo até o final de semana. Daí eu vou estar gravando uns vídeos bacanas aí pra vocês. Mostrando, fazendo entrega de comida. Fazendo entrega da Amazon Flex. Beleza, galera? Só vídeo bacana. Dashboard. Ao vivo. Fazer várias lives aí. E é isso. Cidade de Peabody. Massachusetts. Massachusetts, né? Em português. Aqui falamos Massachusetts. Mass. Assim como São Paulo, nós falamos SB. Aqui nós falamos Mass. Mass. Massachusetts. É isso aí, galera. Bacana. Nesse exato momento, pessoal. Zero grau Celsius. Ou 32 Fahrenheit. Então, o que que acontece? Essa neve que está acumulada aí, galera. Nas gramas. Né? Nas driveway. Nas driveway. Driveway é as garagens, tá, pessoal? Que é as entradinhas das casas onde o pessoal põe os carros. E isso acontece devido a temperatura estar baixa. Próximo de zero grau. Então, ela não descongela, né? Essa neve, ela fica. E ela dá, às vezes, uma leve derretida. Ou chove por cima da neve. E aí, essa neve acaba se tornando gelo. Um gelo bem duro. Inclusive, dá bastante trabalho, assim, pra... Pra tá limpando a garagem. Ou o próprio carro. Quem não saiu ainda pós-neve. Porque a neve é bem fofa, né, pessoal? E... Só que depois que ela dá uma derretida ou chove por cima. Ela vira uma pedra de gelo. Literalmente, bem dura. Bem rochosa. E isso dá um trabalho terrível pra limpar o carro. Enfim. Então, a gente sempre recomenda, assim, quando acaba a neve. Né? Acabou de nevar ali. Se você tiver um tempo, tiver disponível. Vai lá, já limpa o seu carro. Antes que essa neve endureça. Porque... Se você não limpar na hora, você vai só adiar o problema e aumentá-lo, né? Porque passa a dar bastante trabalho. E é isso aí, pessoal. Se inscrevam. Deixa aquele like top. Compartilha. Já deixa os comentários aí. Sugestão, opinião. Crítica. Não importa. A gente vai estar respondendo assim que possível. E é isso, galera. Tô chegando aqui já no meu destino. Filmar até lá pra vocês. Loja de departamentos de construção. Home Depot é como a... Leroy Merlin, né? Eu acho que é as maiores aí do Brasil hoje, né? É uma loja bem grande. Tem de tudo, pessoal. Desde ferramentas até... Tudo que uma pessoa que trabalha na construção aqui precisa. Ou uma pessoa comum também... Fazer uma reforma em casa. Um parafuso. Um suporte de alguma coisa. Enfim. Alguns eletrônicos também, como aspiradores de pó. Enfim. Ferramenta geral, velho. É... É uma loja enorme. Tem em todos os Estados Unidos. Todos os Estados, todas as cidades, praticamente. A não ser que seja uma cidade muito pequena. É uma do lado da outra, essas lojas. Preço bom. Preço top. E é isso, galera. Sem mais delongas, como diz a galera aí. Aqui a coisa é ao vivo. Apesar desse vídeo não estar sendo, galera. Vocês desculpem aí, mas foi problema técnico aqui. Eu não sei se foi devido à falta de liberação do YouTube. Ou... Ou alguma configuração no aplicativo aqui. Mas eu acredito que não. Eu acredito que seja o próprio YouTube que restringiu. Mas depois eu faço mais algum teste lá dentro de casa mesmo. Pra ver se eu consigo falar com vocês. Né? Se vocês conseguem... É... Deixar comentário e tudo mais. Nesse exato momento aqui, quebrar a esquerda. E bora na Home Depot. Ó, bastante gelo aí, pessoal. Do lado direito, ó. Calçada. Vocês me perdoam também o balanço da câmera aí, pessoal. É... Esse suporte que eu uso aqui, ele não é tão adequado assim pra dashboard. Ele é um pouco flexível demais. Então, quando a gente pega algum... Alguma ondulação no asfalto, ele acaba balançando bastante. Apesar que o estabilizador da câmera, eu acho que... Ele quebra bastante isso também, né? E é isso, pessoal. Se o vídeo subir pro canal... Obrigado pela audiência aí de assistir. Não esquece de comentar, dar o like e compartilhar. Beleza, galera? Tô chegando aqui agora. Vou pegar a frente da loja aqui pra vocês verem. Home Depot. Tá lá, galera. O nome da loja, bem grandão. Aqui vende de tudo que vocês imaginarem para construção, casa... Tanto a construção quanto o próprio uso interno. Né? Ali pra... Algum acessório. E é isso. Tá aí o nome da loja, pessoal. Bem grandão. Home Depot. E vou lá comprar as coisas que eu preciso. Estacionando aqui. Galera, valeu pela audiência. Quem assistiu. Quem não assistiu, vai assistir ainda. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Depois eu vou tentar configurar aqui pra... Poder fazer esse vídeo pra vocês ao vivo. Beleza? Valeu por enquanto, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.